Fala, futuros policiais federais! Mais um vídeo aqui pra tirar dúvidas de vocês que já estão focando aí o próximo concurso da Polícia Federal 2024, não é verdade? E o vídeo de hoje, já respondendo dúvidas dos vídeos anteriores, é... Fábio, o que é o procedimento de final de fila, tá? Vou falar pra você o que é esse procedimento de final de fila, que é um procedimento muito principalmente voltado pra quem ainda está fazendo faculdade. Fábio, ainda estou fazendo faculdade, ainda estou fazendo cursos de tecnólogo, eu posso enfrentar esses concursos da Polícia Federal? E se não der tempo, Fábio, e aí? Então vou te explicar aqui nesse vídeo esse procedimento de final de fila. Então já curte aqui o vídeo, já te inscreve no canal, comenta já dúvidas, as dúvidas que vocês colocam aqui são os vídeos que eu gravo aqui pro nosso canal pra tirar dúvidas de vocês, tá bom? E vamos juntos, vamos juntos! Olha só, gente, pra quem não me conhece, sou delegado Fábio Silva, e eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos, mas não estudando na doida, tá? Um concurseiro hoje, tá? Um concurseiro que eu chamo de concurseiro profissional, ele tem que estudar da forma correta, ele tem que estudar com plano de estudos, ele tem que estudar com técnicas de memorização, com técnicas de organização. Espero que eu tenha a oportunidade de falar um pouco pra você como é que funciona esse método dos aprovados, que os aprovados utilizam, que vai funcionar com você. Mas respondendo aqui a tua pergunta, Fábio, o que é esse procedimento aqui de final de fila? É o seguinte, pessoal, vamos dizer que você tá fazendo faculdade, tá? Você tá fazendo faculdade e resolveu já estudar para o próximo concurso público da Polícia Federal 2024. Você tá fazendo faculdade e tá estudando, fazendo faculdade, tá estudando, fazendo faculdade, e aí você, pô, passa no concurso da PF. Você sabe que você, por ter ensino superior, você, qualquer ensino superior, você pode fazer os cargos de agente, de escrivão e de papiloscopista. Você vai fazer três provas. No próximo concurso da Polícia Federal, você vai fazer três provas. Uma prova de agente, uma prova de escrivão e uma prova de papiloscopista. Não acredita que você não vai passar em uma delas, né, minha gente? Pelo amor de Deus. E aí, vamos dizer que você passa em um desses cargos aqui da Polícia Federal, vamos dizer que você passa pra agente da Polícia Federal. Mas você ainda tá fazendo faculdade. Mas você ainda tá fazendo curso tecnólogo. E aí, chega a data da tua posse. Porque é na data da posse que vão te pedir, tá? O diploma de ensino superior. E aí você... Poxa, Polícia Federal. Ainda faltam alguns meses ainda pra eu terminar minha faculdade. Meu Deus. Aí, Polícia Federal. Dia da posse é hoje. Dia da posse é hoje. Cadê teu diploma? É na data da posse que pede diploma. E aí, você pode atravessar lá na Polícia Federal, na hora que eles te chamarem pra tomar posse, um documento chamado final de fila. Esse documento, pra você ter ideia, tem um modelo dele no próprio site da Polícia Federal. No próprio portal do governo federal aqui, você tem um modelo de requerimento de final de fila. É normal isso. Pra você ter ideia, tá? Isso aqui são pessoas reais do último concurso da Polícia Federal que pediram final de fila aqui, ó. Delegado, aqui ó, o Álvaro. Aqui ó, a gente, a gente. O Evandro, o Paulo pediu, tá? O Evandro e o Paulo, ó. O Evandro e o Paulo pediram o final de fila. Provavelmente eles foram chamados pra tomar posse na Polícia Federal, tá? Mas eles ainda estavam fazendo faculdade, ainda estavam fazendo tecnólogo. Ó, escrivão aqui, ó. O Fabiano dos Santos, o Gustavo, o Jorramos Lima. Foram pessoas que pediram, tá? Pediram o chamado final de fila. Então, é um procedimento normal. Então, você que tá fazendo faculdade, fazendo curso de tecnólogo, faz. Já começa a tua preparação, não fica com medo. Ai, vai dar tempo de terminar a faculdade de tecnólogo. Porra, gente, vira essa chave. Já foca na aprovação. Foca na aprovação. Você gosta se vai dar tempo ou não? O final de fila aqui, tá? Pra te mostrar que você vai pedir pra ser o último a ser chamado no concurso. E até lá, provavelmente vai dar tempo de você terminar o teu curso superior ou o teu curso de tecnólogo. Beleza, minha gente? Olha, eu tô fazendo vídeos aqui pra vocês que estão focando já esse concurso da PF 2024, que é a maior oportunidade da história da PF, vai ser esse concurso PF 2024 com toda a reestruturação que a PF vai ter, com a criação de novos cargos, novas atribuições, tá? Se você quiser conhecer um pouco mais, tá? Sobre o meu método, como é que eu ajudo pessoas a conquistarem realmente as suas aprovações, não deixa de me seguir lá no meu Instagram, tá? No arroba Delta Fabio Silva, tá bom? Te inscreve aqui no canal, tá? Comenta aqui, eu leio cada um dos comentários aqui nos nossos vídeos aqui sobre esse próximo concurso da Polícia Federal, minha gente. Eu quero fazer você chegar forte, quero fazer você chegar voando nesse concurso. Então vamos terminar essa etapa aqui de tirar dúvidas, e aí, nos próximos vídeos aqui, eu já vou lá pra frente, já vou começar a entrar em vídeos de metodologia, de como estudar, tá bom? Então esses primeiros vídeos aqui é só pra tirar dúvidas de muito, deixar todo mundo no mesmo nível, e aí lá na frente eu já vou começar a trazer vídeos pra vocês de metodologia. Vamos juntos! Tchau, pessoal! Grande abraço! Fui!